Entra a rodada, sai a rodada e a ladainha é a mesma. Arbitragem. A gente não sai do lugar. Os personagens são os mesmos. Eles só mudam de lugar, porque uma hora eles estão na condição de vítimas e outra hora são os favorecidos. E aí, cada um vê o seu lado, claro. Vanderlei Luxemburgo, técnico do Flamengo, que reclamou com razão da péssima, terrível arbitragem do André Luiz Feitas Castro de Goiás no empate com o São Paulo, não disse uma vírgula lá atrás naqueles lances do jogo com o Curitiba na Copa do Brasil, você lembra? Então, reclamar quando é prejudicado, é uma beleza, né? É até algo natural, eu entendo. Mas não adianta ficar só nisso. Também não adianta ficar só mandando ofício à CBF. O dirigente vai lá, nós vamos encaminhar o ofício, vamos reclamar a CBF, que absurdo. Gente, que tal dar um passo à frente? Que tal procurar a comissão de arbitragem, abrir um canal de comunicação, iniciar um debate, envolver os atletas, porque tem atleta que nem sabe a regra do futebol, mal conhece a regra. Oferecer palestras, tentar uma aproximação, tentar colocar o dedo na feriga, porque dar visibilidade ao problema através da imprensa é importante? É, mas ficar só na reclamação é muito pouco. Deixar a solução só na mão da CBF e da comissão de arbitragem, ambas já se mostraram muito frágeis, e os clubes não se colocando como parte do problema, não é o caminho. Não adianta só resmungar pelos campos. Quem quer dar um basta, tem que botar sim a mão na massa.